Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. 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 Te lato, te poteu, te hawa kani, te douta ambça tambem. Registrar, a apartment inter. Aqui é, te lato. Aqui é. Aqui é. Você deve ter as figuras. Comecei. Quando você está me levando? Noanto. Eu o amo você. Eu o amo você, Deus já o amo. A gente que pôde onde se abandona com seus vinhos, Olá, vamos lá! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?